Não quero namorar com ninguém, tô bem Gosto de tu, mas não vai rolar Me desculpe por te magoar Em braço, no baile, na ousadia Saio de noite, volto de dia Mas eu tô firmão, não quero saber de nada Em bico, poupião, num rasante com várias gatas Eu quero curtir, quero viver tranquilo Não quero romance, só gozar sem compromisso Eu quero curtir, quero viver tranquilo Não quero romance, só gozar sem compromisso Não quero romance, só gozar sem compromisso Não quero romance, só gozar sem compromisso Só gozar sem compromisso Não quero namorar com ninguém, tô bem Gosto de tu, mas não vai rolar Me desculpe por te magoar Em braço, no baile, na ousadia Saio de noite, volto de dia Mas eu tô firmão, não quero saber de nada E bico, poupião, num rasante com várias gatas Fazante, vai Eu quero curtir, quero viver tranquilo Não quero romance, só gozar sem compromisso Eu quero curtir, quero viver tranquilo Não quero romance, só gozar sem compromisso Não quero romance, só gozar sem compromisso Não quero romance, só gozar sem compromisso Só gozar, só gozar, sem compromisso Obrigado Obrigado